Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bem-vindos a mais um Fechamento Touro de Ouro. Hoje, o ministro Paulo Guedes amarrou o urso de ponta-cabeça e soltou o tourinho pra correr na arena. A Bolsa voltou pra cima dos 127 mil pontos, depois que o nosso ministro da Economia disse que vai calibrar os erros de dosagem na reforma tributária. Ele merece nosso voto de confiança e tem o meu máximo respeito. De qualquer maneira, ele segue defendendo a taxação de 20% nos dividendos das empresas. O Ibovespa terminou o dia cotado aos 127.019 pontos, 127.019, com 1,5% de alta. É claro que a melhora das bolsas americanas também ajudou a bolsa brasileira. As bolsas de Nova York bateram novas máximas, novos recordes. Mais touro de ouro nos Estados Unidos. Incrível, é muito touro de ouro. Faz os últimos dez dias, foi um monte. Já o dólar segue nervoso com a política interna. Aqui no Brasil, a cautela tem prevalecido entre os investidores locais e estrangeiros. E a desvalorização do real de ontem se estendeu um pouco mais. Se estendeu na sessão de hoje. Na máxima do dia, o dólar bateu R$ 5,28. Depois, quando saiu a ata da reunião do FONC, arrefeceu. A ata da reunião do órgão do Banco Central dos Estados Unidos, que decide sobre a taxa de juros, não trouxe nenhuma preocupação adicional com pressões inflacionárias nos Estados Unidos. E isso foi positivo e ajudou a derrubar o dólar aqui no Brasil. Derrubou lá fora e ajudou aqui. Também ajudou as bolsas americanas a baterem essas máximas, esse estouro de ouro que a gente falou. O dólar terminou o dia cotado aos R$ 5,23 com 0,5% de alta. Também ajudou no desempenho da nossa moeda uma postagem do presidente da Câmara dos Deputados sobre a reforma tributária. Os investidores do mercado estão apreensivos, estão nervosos, com a celeridade, com a velocidade, está sendo discutida a matéria da reforma tributária. Hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se manifestou pelo Twitter, dizendo que o Legislativo vai ter serenidade, que vai ter força para debater e fazer as contas. Ele deixou claro que não vai votar o texto enquanto não estiver maduro, discutido com todas as bancadas. E isso é positivo, porque ele não mostrou um compromisso de votar a reforma no dia 17. Deixa eu explicar para deixar claro. O que que deixa os investidores do mercado nervosos, apreensivos? Uma votação de curtíssimo prazo, sem debate, sem discussão, sem análise profunda. Essa mensagem que ele mandou, de que eles querem fazer uma boa discussão, querem fazer um debate amplo, querem valorizar o diálogo, diminuiu a tensão do mercado no assunto. Foi bem recebida e ajudou o dólar a arrefecer um pouquinho no fim do dia. Gente, é isso aí. E aí, nos vemos amanhã, aqui na Jovem Pan, 10 para as 8 da manhã, no Minuto Toro de Ouro, no Jornal da Manhã. Eu sou o Pablo. Boa noite. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Fechamento Toro de Ouro, com Pablo Spayer.